Bem-vindos ao Mais do Pé do Presto Pesciano. No programa de hoje eu vou falar sobre o Homem-Aranha Ultimate com esse encadernado da Salvat. Pois é, a Salvat voltou dos mortos e agora com uma coleção que é tentar trazer de forma completa o universo Ultimate aqui para o Brasil. A gente vai fazer uma live, assim, no momento que esse vídeo for ao ar, na quinta-feira que eu pretendo, na quinta à noite vamos ter uma live. Vai ter o Rafael, provavelmente vai ter o Lourenço do Fatos 21 e mais algum outro convidado para a gente conversar sobre o universo Ultimate, sobre esses... foi de 2000 a 2015, mais ou menos 15 anos de universo paralelo que fazia mais sucesso que o próprio universo corrente da Marvel. E bem, para voltar, para a Salvat voltar com a onda de encadernados, eles começaram a trazer esses bitelos. Aqui, como vocês sabem, eu moro em Campinas e Campinas, vez ou outra, ele acaba sendo sede dessas locais de teste de quadrinhos. E aqui, eu já fiz isso com o Conan, né, a primeira vez, antes dele começar a virar uma coleção. Eu falei sobre ele porque começou os testes aqui em Campinas e a Salvat resolveu trazer para Campinas também os testes. São quatro edições iniciais, vamos ver se isso vai para frente, mas indo para frente são 60 edições e 60 edições que correspondem todo o universo, todo um cenário de 15 anos de quadrinhos. Isso é bem legal. Não é todo, todas as revistas que são boas, mas existem histórias muito legais, muito divertidas. Não à toa que, realmente, o universo ultimente, ele vai acabar inspirando o universo tradicional, ele vai inspirar, acho que, basicamente, todos os filmes e quadrinhos que vão vir daqui para frente, ou de 2000 para frente, quando o Miles Morales, quando o Peter Parker, do Brian Michael Bentes, do Mark Bagley foi criado. Então, poder e responsabilidade são os dois primeiros arcos. Aqui a gente tem as edições 1 a 13, de, acho que foram 120 edições, da primeira leva, antes de ser zerado, depois se voltar, acho que foram 125, até a morte do Peter e depois volta com o Miles Morales. E aqui tem da 1 a 13 e a edição número meio, ou seja, vai de outubro de 2000, com até, cadê? Novembro de 2001, e essa edição meio, foi uma edição especial que saiu em 2002. Mas, enfim, tudo pelo Mark Bagley, nos desenhos, e o Bentes no roteiro. Lembrando que, nessa época, o Mark Bagley era um desenhista que já tinha atravessado os anos 90 e feito vários trabalhos, principalmente até com o Homem-Aranha, mas o Bentes não era uma pessoa tão conhecida assim. Ele tinha alguns trabalhos independentes, fez alguma coisa na Marvel, mas ele não era tudo que ele se transformou. Bem, foi a partir desse universo de mente que a gente tem a era Bentes nos anos 2000 e nos anos 2010, até ele começar a decair também a produção dele. Mas esse inicio do, ou final do século 20 ainda, né, os anos 2000, o ano 2000 ainda é o final do século 20, ele tá trazendo a sua, ele tá com a cabeça super fresca. E é o que a gente vai encontrar nessa primeira edição. Lembrando que a primeira edição é R$29,90 para 350 páginas, e isso é legal pra caramba. Enfim, vou falar sobre o universo de mente na live, que depois vai virar Fortaleza Quântica, a gente vai fazer um apanhado geral sobre a saga, e essa, inspirado por essa coleção que a Salvat vai trazer, e eu não sei até onde eu vou comprar, mas pelo menos o primeiro e segundo volume eu devo trazer aqui pra vocês. Enfim, Poder e Responsabilidade, ele vai trazer uma releitura do universo do Aracnídeo, na verdade uma releitura do universo Marvel, que a gente tem que lembrar que o início dos anos 2000 também, a Marvel tava passando por processos de quase falência, os seus maiores personagens, eles tinham sido, os direitos tinham sido vendidos, o filme dos X-Men tava pra ser lançado em junho de 2001, isso aqui, como eu disse, é início, né, de outubro de 2000, e depois a gente tem o filme do Homem-Aranha em 2002, então tá bem nesse período onde os primeiros filmes de super-heróis que assumem um pouco mais a ideia super-heróica e não tentam esconder como a gente tinha nos anos 90, é um filme de alto orçamento, diferente dos anos 90, dos anos 80, é uma mudança de paradigma, isso porque os grandes heróis da Marvel tinham sido vendidos, enquanto eles ficavam com aqueles que não davam dinheiro nenhum, como o Homem de Ferro, o Capitão América, Thor, e aí a gente vê uma segunda fase lá pra final dos anos 2000, 2008, mas aqui a gente tá no início dos anos 2000, e bem, toda a trajetória de recriação de universo que o Bendis vai ser encobido, ele traz de uma forma bem interessante, no estilo Bendis, né, no estilo bem verborrágico, bem lento, um desenvolvimento lento, o Peter Parker, esse primeiro arco vai compreender os seis primeiras edições, as cinco primeiras, só que a primeira edição é uma edição dupla de 50 páginas, e o Peter só vai ter, despertar os poderes, ou pelo menos, ele só vai começar a colocar uma roupa de Homem-Aranha, lá pra final da segunda edição, até então ele tá entendendo o que são esses poderes que ele tem, aqui é o final da primeira edição, ele tá entendendo o que são os poderes, a gente tinha apresentado a cada um dos personagens, explorando bem o tio Ben, a gente nunca teve um desenvolvimento tão legal do tio Ben como nessa história do universo Ultimate, a relação dele com a Tia May já no segundo arco, principalmente por causa da morte do tio Ben, que não é nenhum spoiler, falar que ele morre no final dessas primeiras histórias, o luto que tanto o Peter quanto a Tia May vão sofrer daqui pra frente, vai estar bastante marcado, e a gente vai ver esse desenvolvimento, essa aceitação com o passar do tempo. Nesse primeiro arco, o que a gente tem? O Peter principalmente lidando com os poderes, lidando com essas mudanças hormonais que o corpo dele tá passando, a questão dos tios, a questão da Mary Jane, que é a melhor amiga dele, eles são apaixonados, mas nada muito claro, porque eles são adolescentes, tem vergonha de assumir qualquer relacionamento, o Peter se transformando num lutador de luta livre, e depois até ele acabando indo trabalhar no Clarim Diário, mais no caso como web designer, né, pra mexer no site do Clarim Diário, numa época que ainda eram os blogs. É engraçado que a gente tá no início dos anos 2000, então o blog, ele é muito importante, né, os sites são muito mais importantes do que agora. A gente tem um sistema de segurança que utiliza DVDs, uma grande rede de DVDs, uma máquina que cabe 9 mil DVDs que são gravados de todas as imagens, não tem uma nuvem pra onde ir, é interessante. Era uma tecnologia avançada, mas aquela tecnologia avançada pensando na própria tecnologia da época. Então é divertido fazer esse mergulho pra um passado que é um passado recente, é um passado recente que tenta se projetar pra um futuro próximo, mas que é um futuro que acaba sendo diferente do que a gente tem atualmente. Bem, enfim, aqui tem toda a apresentação, a gente tem a apresentação também do Nemesis, do Peter Parker, no caso vai ser o Norman Osborn, numa versão mais monstruosa do Duende Verde, e aí a gente tem essa construção que é bem legal, o Duende Verde, inclusive, que vai ser o ponto final na história do Peter Parker mais pra frente. O segundo arco, o Peter, ele já perdeu o tio Ben, e aí ele vai, precisa de dinheiro, de uma forma ou de outra, não consegue mais dinheiro com a luta livre, entra pro Clarim Diário, e é no Clarim Diário que ele vai ter contato também com outra pessoa que é super amável, que é o JJ Jameson, e o Rei do Crime. Ele acaba descobrindo uma investigação sobre o Rei do Crime, e naquele lance de poder e responsabilidade, que agora está pesando bastante na cabeça dele, ele resolve enfrentar os executores, depois o próprio Rei do Crime, tem o Electro também que aparece aqui nessa história, e ele apanha bastante, mas ainda assim é bem interessante como a gente acompanha esse desenvolvimento, esses embates, que ele está aprendendo a ser um herói. São os primeiros passos, e como eu disse, o Bendis não se importa em demorar pra fazer as coisas. O próprio Mark Bagley aqui tem uma liberdade muito maior que ele tinha nas edições mensais, e o desenho dele caminha pra animação, ele é mais estilizado, mas é uma estilização que permite ao Bagley trazer uma movimentação que antes ele não tinha. É uma carta branca, praticamente, que eles receberam dos editores da Marvel, que revolucionou o universo Marvel, e bem, daqui pra frente, os anos 2000 vão ser muito marcados pelo que a gente tem nesse universo paralelo, que é o universo Ultimate. Além disso, desses elementos que eu apontei, eu acho que vale a pena falar também da edição número meio, porque saiu em 2002 só, mas numa edição especial. Mas nessa edição, aqui o Bendis, ele dá uma escorregada bem zoada na questão de roteiro. Ele vai trabalhar uma situação de um suposto assalto numa loja, onde o cara que trabalha na loja, ele aborda a mulher que provavelmente roubou um par de tênis, mas aí vem uma outra pessoa que evita que essa mulher seja agredida pelo dono da loja, aí chega um quarto, que é o Danny Rand, tentando agredir o cara que tá protegendo a mulher, porque ele acha que o cara tá agredindo o funcionário da loja sem motivo nenhum, e nessa escadinha que um tá tentando proteger o outro e tal, o Homem-Aranha chega e bate em todo mundo, e ele prende e tal. O que que tem? Qual que é a situação aqui? É que a mulher, ela é uma negra e ela só foi intimada pelo funcionário da loja porque ela é negra. Quem vai salvar a mulher que tá pedindo socorro e ninguém tá querendo nem ajudar ela, é um cara negro enorme, uns dois metros de altura. E aí, quem vai... no final, o que a gente tem, a situação é que realmente a mulher tinha roubado. E essa... no momento que ela tinha roubado e o Peter Parker escreve uma carta pro Clarim Diário pedindo desculpa porque ele não queria interferir numa coisa que já tava resolvida por esse cara de braço brilhante, que é o Punho de Ferro, a primeira participação do Punho de Ferro, o Bendis, ele deixa de ter uma discussão sobre preconceito, sobre racismo. Simplesmente mudando o fato dentro, a história poderia ser a mesma, deixar apenas mudando algumas linhas de diálogo ou justamente na carta que o Peter deixa, tirando o lance que a mulher, ela tinha roubado mesmo. Aqui a gente poderia trabalhar com o segurança indo atrás de uma negra e querendo que ela fosse acusando ela falsamente. Algo que acontece muitas e muitas vezes, a gente tá acostumado com isso e é horrível falar que tá acostumado com isso porque isso não deveria ocorrer. Mas aí tem todo esse lance de uma pessoa tentar ajudar, a pessoa que tenta ajudar também é um negro e aí coloca como ele sendo também um parceiro do crime dessa mulher que assaltou e o grande herói da história é um cara loiro branco que tá resolvendo a situação. Então, só mudando um pouco desse texto que o Peter deixa pro Clarim Diário, mudando um pouco a história, a gente já tinha uma grande discussão sobre racismo, que seria muito legal, muito interessante de ter colocado. Mais pra frente, o Bendis, e claro, aqui a gente tá no início dos anos 2000, não que fosse certo, não que o racismo fosse certo nessa época, mas as discussões sobre racismo foram se desenvolvendo, evoluindo, elas foram pegando mais e outras esferas e isso atualmente não ocorreria com o Bendis, até porque o Bendis trouxe outros heróis, inclusive o próprio Miles Morales, mais pra frente trabalhando essas questões de preconceito e de racismo. Então, é interessante ver que o mesmo autor vai trabalhar, ele não vai perceber o que ele tá fazendo nesse momento, em 2002, mas ele vai trabalhar o mesmo tema com aprofundamento anos depois, anos mais tarde. Mas enfim, é um comentário interessante só pra fazer esse paralelo, porque a gente consegue ver em perspectiva, já que a gente tem 20 anos, né, já tem 20 anos que essas histórias foram lançadas inicialmente. De qualquer forma, é uma edição muito legal, é uma coleção que eu acho bem interessante, tem alguns textos, pra cada arco tem um texto do Julián Clemente, né, que é traduzido, inclusive, da versão original, acho que espanhola, que saiu originalmente essa coleção, e as capas que estão iniciando cada uma das edições. Enfim, isso aqui já foi publicado no Brasil, tanto pela Abril, na Marvel Século XXI, depois pela própria Panini, nas edições em encadernados, tanto o primeiro quanto o segundo arco, e aqui a gente tem os dois, todos juntos, num encadernado só. Enfim, é isso, essa é a primeira edição do Marvel Ultimate, é o início mesmo do universo Ultimate, como a gente vai ver muito mais pra frente, é um início muito legal, um início muito dinâmico, eu gosto bastante, eu gostei bastante na época que eu tava lendo essa história, e a releitura, reencontrar o personagem também foi bem legal. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do Prazo no Facebook, me sigam no Instagram, no arrobopraçugar, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, muito canal, e tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu, o Rafael e outras pessoas que a gente entrevista ou convida, a gente conversa, faz recomendações, então procura o Spotify no Courage ou qualquer outro agregador de áudio, lembrando que pra quem tá assistindo hoje, ou pra quem não tá assistindo hoje, mas procura no feed do canal, ou no Fortaleza Quântica depois, a gente vai falar sobre o Universo Ultimate, fazer esse balanço sobre o Universo Ultimate, agora inspirado por essa nova coleção da Salvat. Então, a gente se vê em qualquer outro desses programas, comentem nos comentários, a gente conversa nos comentários sobre o Peter Parker, do Bendis e do Mark Bagley, até o próximo episódio e bons quadrinhos!